Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje eu trago pra vocês o primeiro episódio da série do 0 ao 1000. Pra quem não acompanhou aí os últimos vídeos, a gente hookou o nosso main char pra level 2. E agora a gente tem como objetivo pegar level 1000 nele e tudo isso eu tô fazendo em live. Eu tô fazendo em stream de segunda a sexta das 6 às 10. Os canais estão tudo na descrição, pra quem quiser ver as lives inteiras também tá tudo salvo no meu canal de live. Então bora começar e eu vou explicar um pouquinho da série pra vocês. Primeiramente vocês já entenderam que o nosso objetivo nesse char é pegar o level do 0 até o level 1000. Ah, Dokin vai ser solo? Dokin vai ser duo? Dokin pode ajuda? Dokin vai rushar? Gente, essa série literalmente o único objetivo é 0 ao 1000. Eu vou caçar solo, eu vou caçar duo, eu vou bater prey quando quiser, eu vou bater boost, eu vou aceitar ajuda, eu vou aceitar itens emprestados, eu vou caçar duo, eu vou fazer bestiário, eu vou fazer task, eu vou fazer quest. Cara, vai ser um char normal. As vezes eu vou tá focado em fazer uma coisa mais safe, as vezes eu vou tá rushando, as vezes eu vou botar boost. Eu vou deixar tudo em aberto, porque mano, do 0 ao 1000 é muito tempo. Vai demorar bastante tempo essa série. E pelo fato da gente ter um objetivo bem ambicioso, eu decidi separar essa série em 10 temporadas. Cada temporada vão ser de 100 levels, essas temporadas vão ser corridas, tá? Não vai ter um tempo entre a outra. Mas eu decidi separar entre 10 temporadas, porque do 0 ao 1000 é um objetivo muito longe. Que mesmo quando a gente tiver level 500, 600, ainda vai tá longe do nosso objetivo final. Então eu preferi separar em 10 temporadas. Única e exclusivamente pra gente separar, pra gente saber que a gente tá conquistando os objetivos aos poucos. E pra gente se sentir, pô, conquistão o primeiro objetivo, vamos pro segundo, vamos pro terceiro. Mas o objetivo final mesmo é pegar o level 1000. E durante a nossa caminhada também, eu vou botar alguns objetivos de skill, algum objetivo de quest, task, bestiário, runa. Vou botar o objetivo também, a gente criou uma guild já. É a Thousand Project, aqui em Reinobra. Quem quiser pode colar. A gente vai criar eventos, vamos juntar uma comunidade massa pra jogar aqui em Reinobra. E tudo isso realmente, pra gente fazer esse projeto dar certo. Porque mano, é muito tempo pra gente não desanimar, pra gente conquistar cada objetivozinho. Fazer uma série muito da hora, que não existe no YouTube. Uma pessoa que fez do zero ao mil, né, gravando tudo, fazendo tudo em stream. Mano, espero o apoio de vocês. Deixa nos comentários o que vocês gostariam de ver nessa série. Essa série é nossa, só vai acontecer por causa do apoio de vocês, vocês assistindo e tudo mais. Inclusive, junto com essa série, eu botei um sorteio de 10 mil coins. Quando a gente pegar o verificado, lá na plataforma roxa, né, pra gente conseguir o verificado lá. Então quem quiser, assista lá, mano. Me ajuda a conseguir esse verificado. Que ao mesmo tempo vai ter sorteio de 10 mil coins. Vamos fazer vários sorteios. Tem o patrocinador do canal aí, o Moedas, Zé de Altê. Mano, os caras são brabíssimos. Estão apoiando a série demais. Então vamos que vamos, manos. E agora que vocês já entenderam o objetivo da série. Já entenderam que o bagulho é sério. Que eu hookei meu chá pra fazer esse conteúdo. Então vamos pro primeiro episódio. Gente, aqui dá um porte simples. A gente quer pegar o level 8 o mais rápido possível. Aqui eu já comecei com um X. Porque, pra quem aí já deve imaginar. A gente vai fazer essa série de K'Night. Sim, eu vou ser K'Night. É a classe que eu mais entendo. É a classe que eu mais gosto de jogar. É a classe que eu já tenho outfit de K'Night. Brabíssimo. A gente tem o chá do Drabter, como eu falei. Os itens da Stories, ele não some quando você é rookado. Então a gente vai ter terceira premia nesse chá. A gente tem outfit. A gente tem montaria. A gente tem Doom. A gente tem house. A gente tem várias coisas. NPC. E tudo isso eu vou botar provavelmente na Guild House. Que a gente vai criar. Que a gente já tá em processo de criação. Pra quem tá assistindo a live tá entendendo. Então, rapaziada. Em pouquíssimo tempo a gente pegou o nosso level 8. Porque o primeiro dia da série. O primeiro dia da série. Era uma Double XP. Sim, era uma Double XP. Eu decidi começar nesse último dia de Double. Por causa que a gente queria bater algumas varinhas. Pra já pegar um pouquinho de skill nesse começo. Então pegamos level 8. Fomos lá pro NPC. High, K'Night e S. E sim. Se transformamos num K'Night. Os primeiros passos. Os primeiros levels. Saindo aqui da ilha, mano. E pensar que essa série aqui a gente vai até level 1000. Já fizemos o primeiro passo. Então, saindo daqui. Eu decidi ir pra Venori. Sim. A primeira cidade que eu decidi ir. Foi Venori. E logo chegando aqui na cidade. A primeira coisa que eu fiz. Foi ver as Preys. Eu recomendo vocês também a fazerem a... Isso. Abrem as Preys. Vem as criaturas que vocês conseguem pegar. E as vezes você pega um Amazon. Você pega um Nômade. Você pega um Elfo. E daí você vai pro lugar que você tem a Prey. Que você com certeza. Isso daí vai ajudar muito o seu andamento. Então a gente foi lá pro DP. Pegamos a recompensa diária. Eu já peguei Mana, né. No começo. Eu recomendo muito pegar Mana. E depois começa a pegar pote de vidro de level alto. Outra coisa que eu tô mostrando pra vocês. É que a gente já começou com Dodge. Porque esse chá foi rucado. E quando a gente ruc chara. A gente não perde as runas. A gente não perde nenhum bestiário que a gente fez. Chegando aqui. Eu já vendi alguns coins. Porque a gente ia precisar de dinheiro. Eu vendi todos os coins que eu tinha. Na verdade. Eu acho que eu tinha 50 coins. Vendi esses 50 coins. Eu comprei apenas o machado inicial. Aquele Orsish X. Que a gente vai fazer o K'Night de X. Nosso K'Night vai ser de X, né. Padrãozão do Kim. E daí depois. Eu também fui lá no NPC. De comprar armas de treino. A gente vai comprar algumas varinhas de treino. Por a gente começar a treinar. Aqui foi o momento que eu fiquei espantado. Porque como eu ruckei o chá. Eu tinha uma casa em Abedendril. Quando eu voltei com o chá. A casa ainda era minha. Eu pensei que eu ia perder a casa. A casa foi uma coisa que eu pensei que eu ia perder. Mas eu não perdi. Então a gente foi até o NPC. E compramos algumas Exercise Weapons. A gente comprou mais ou menos. 2 mil cargas, né. Foi 4 varinhas de 500 cargas. Então a gente foi lá. Fomos pra nossa house em Abedendril. Como a gente tinha o Doom aqui na casa de Abedendril. Eu botei o Doom e botei o NPC. E a gente ia usar essas varinhas pra gente começar o nosso Up. Porque mano. Saindo lá. Como a gente rucou o chá. A gente perde as skills. E batendo as varinhas. A gente já conseguiu uma skill um pouquinho alta assim. Pra gente começar só a fazer o inicial. Só o andamento inicial. Aproveitando aqui. Eu já rodei as preis também. A gente conseguiu o Elfo. A gente conseguiu o Gloom Wolf. A gente conseguiu o Lava. Eu ainda não sabia o que eu ia caçar direito. Mas pra quem já sabe o meu histórico, né. É claro que eu rodei a preis e veio o preis de Minotauro Guard. Na hora que veio a preis de Minotauro Guard. E eu sabia que era uma preis de 10 estrelas de XP. A nossa call era. Vamos pegar Stealth Ring. Vamos bater umas varinhas. E a gente vai caçar Minotauro. Dá pra ver que a nossa skill tá subindo bem rápido. A gente já tava com skill quase 42. A gente mal tinha terminado a primeira varinha. A nossa skill então vai subir bastante aí com essas varinhas. E olha o que que jogaram na nossa casa. Um Nightmare Shield. Eu sabia que muita gente no começo ia ajudar. Eu sabia. Realmente sabia. E a galera se empolga. A galera gosta de fazer parte do personagem. Então me ajudaram aí com um Nightmare Shield de level 37. Depois de pegar então a skill 54. Batendo aquelas 4 varinhas. A gente foi pro DP. Eu comprei alguns X Rings. Comprei Stealth Rings também. E agora sim. A gente vai lá pra Darasha. Na Minotauro Pirâmide. Pra gente começar aí o nosso rush. Lembrando que esse primeiro dia. Era Double XP. Então a gente vai upar um pouco mais rápido do que o normal. Essa hunt pra quem não sabe o caminho. Saindo do barco de Darasha. É só ir pro norte. Lá no norte você vai encontrar Minotauro Pirâmide. Onde você vai conseguir matar Minotauro Normal. Minotauro Guard. Minotauro Mage. Tem todos os tipos de Minotauro aqui. Essa hunt aqui. Level 8. Até o level 20, 25. É muito boa. A gente já ativou a play de Minotauro Guard. Mas aqui eu tive um problema. Os Minotauro a gente tava matando com grande facilidade. Tanto é que a gente mal chegou. Já pegamos level 9 e level 10. Mas agora eu fui matar um Minotauro Guard invisível. E olha a demora que é pra matar um Minotauro Guard. Com a skill que a gente tá. E eu não sei vocês. É uma parada que eu quero até que vocês deixem nos comentários. Eu sinto que quando o meu chart é invisível. Ele dá menos dano. Isso pode ser nóia minha. Eu não sei. Não tem nada, nenhum lugar que diz isso. Então deixa nos comentários. Você sente alguma coisa estranha no tibia quando você tá invisível? Eu sinto que o meu chart dá menos dano. Sinceramente. Enfim. Vamos que vamos. Gente. Outra coisa que eu ganhei aqui. Foi uma boost. Teve um pessoal que tava vendo na Steam. Eles me mandaram 25 coins. Pra gente bater uma boost. Então. Além da double XP. Além da play de Minotauro que a gente pegou. A gente tá boostado. Então em pouquíssimo tempo a gente saiu do level 10. Pegamos level 12, 13, 14 e level 15 finalmente. Level 15 a gente já vai trocar de arma. A nossa arma que a gente vai trocar vai ser uma arma de level 20. A Obsidian Lens. Porém como eu sei que a gente vai upar de level muito rápido. Eu já decidi trocar logo. Pegar uma Obsidian Lens. Decidi também já pegar uma BO pra acelerar a nossa rotação. E indo lá pra caverna dos Minotauros. Voltando. A gente começou a upar bem rápido. E aí começou a aparecer o pessoal da live. Começou a aparecer o pessoal que queria ajudar. E aqui a gente conseguiu alguns equipamentos. Com a ajuda desse pessoal. A gente conseguiu aí então uma Zaun Legs. Que foi o primeiro item que a gente deu o upgrade. A gente saiu ali da Brass Legs. E a gente conseguiu aí uma Zaun Legs. Que eu acho que a única Legs que é melhor do que a Zaun Legs nesse começo. É a do Arvin Legs. Só que essa Legs aí dá pra fazer o Quest. Lá pelo level 50, 60 já dá pra fazer. Outra coisa que eu ganhei também foi uma Steel Boots. E um Demon Helmet. Sim. A gente tava já com 7 muito bom pro nosso começo. Só faltava trocar aí essa Brass Armor aí. Que ela tava lá meio que de intrusa. Porque os outros equipamentos agora já tão muito bons. E aqui então a gente ficou até o nosso level 20. Eu decidi não ir pegar Promotion agora. Por único motivo que a Hunt tava muito boa. A gente já tava conseguindo matar o Minotauro Guard com mais facilidade. E aqui em pouquíssimo tempo a gente saiu do nosso level 20 até o nosso level 25. E aqui é o momento que eu ganho uma varinha de treino. Sim. Um inscrito. Ele foi lá. Dokin, pega essa varinha de treino. A gente quer ver o teu personagem evoluir. Vamos que vamos. Essa série tá da hora. E aí o cara lançou uma varinha de treino pra gente. E vocês já vão entender o porquê que isso deu certo, mas deu errado. Vocês já vão entender. Quem percebeu já tá ligado no que vai acontecer. Mas enfim, rapaziada. Eu ganhei alguns outros itens também. Eu fui botando tudo no DP. Gente, eu não tô agradecendo quem ajudou na série. Porque eu não lembro o nome de todo mundo. E eu não quero deixar ninguém de fora. Mas todo mundo que ajudou com item. Todo mundo que ajudou com varinha. Que colou. Tamo junto. Mano, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Vamos pegar esse level 1000 e dale. Depois de ganhar os itens e pegar a varinha. Agora você já deve ter entendido o que aconteceu. Rapaziada. A gente ganhou. Em vez de um X de treino pra upar a nossa skill. A gente ganhou uma varinha de treino pra upar o nosso ML. E não era só uma varinha de 25 coins. Era uma varinha de 8 horas de treino. Sim. Ele acabou se confundindo. Ele lançou a varinha pra gente. É claro que ML pra Knight é muito bom. E a gente lançou uma varinha de 8 horas de treino. Ele acabou se confundindo. Mas agora a gente vai ser o Knight com level 25. Com maior ML de todos. Enquanto eu tava batendo a varinha aí de 8 horas de ML. O pessoal começou a jogar gold lá na nossa house. Jogou também uma Magic Plate Armor. Então a gente já tava muito mais evoluído. A gente conseguiu também o machadinho de level 25 lá. Que é tranquilinho. Mas já tamo com o machado de level 25. E eu deixei então a madrugada inteira batendo essa varinha. E no próximo episódio vocês vão ver o ML que a gente conseguiu pegar. Gente. Obrigado por quem assistiu o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. Essa série tá massa. E valeu.